O suspeito de furtar o cachorrinho é esse homem com o uniforme azul. Momentos antes do crime, ele puxou conversa com a tutora do animal que estava na porta de casa, no Jardim Curitiba 4. Ele foi falando com meu irmão, oi, boa tarde, e já parecendo que já era do convívio, sendo que eu nunca vi ele. Só que assim, como eu confio muito nas pessoas, acredito, como ele estava de uniforme, eu achei que ele era um trabalhador, né? Só que não, ele já estava vigiando para roubar. Algum tempo depois, Vilma olhou para o quintal e não viu o filhote de Pug, Fred. Apenas o shih tzu Joaquim estava ali. Eu fui tocando o Joaquim para dentro pensando que o Fred já tinha entrado, já estava aqui. Só que não, ele fez alguma coisa ali. Ficou adulando ele e parece que puxou ele pela perna, que foi um minuto. Você pode ver na câmera que foi um minuto ele levou o cachorro. O Fred tem apenas três meses. É um filhotinho, mas para Vilma é quase um filho. O doguinho veio para trazer alegria para casa após o falecimento do esposo dela. Mas, infelizmente, o sentimento que prevalece aqui e agora é o de tristeza e revolta. Vilma tem um filho com paralisia cerebral que também está sentindo muito a falta de Fred. Ele já queria muito que eu desse esse cachorro para ele, né? Aí eu gastei dinheiro comprando esse cachorro para alegrar mais a casa, para fazer companhia para ele, né? Aí vieram e levaram ele. E a senhora estava contando que os seus filhos, de certa forma, estão culpando a senhora pelo que aconteceu? Estão culpando eu agora, né? Porque um minuto que eu deixei o portão aberto, porque meu irmão tinha acabado de pedir o Uber, eu fui despedido, meu irmão. Aí aconteceu tudo isso. E aí eles não estavam em casa. Quando ele chegou, aí está tudo emburrado. Para piorar a situação, a família foi alvo de uma tentativa de extorsão e ameaça, por parte de um sujeito que dizia estar com o filhote. Esse cachorrinho, dona Vilma, de um usuário de droga, e o sem-vergonha que roubou, não falou para mim que era roubado e nem de trabalhador, e eu acabei comprando para minha filha. Pois é, só que a polícia já está atrás. Aí vocês entregam enquanto é tempo, entendeu? Eu não tenho medo da polícia não, dona. Não tenho medo. Não. Você está querendo me intimidar, sua filha? Não, não estou intimidando ninguém. Vai lá me chamar a polícia, ela é uma vagabunda, para ver o que vai acontecer com você. O caso foi registrado na polícia. Vilma sonha com o dia em que Fred vai voltar, trazendo junto a felicidade que tanto esperam. A gente está esperando que ele volte, que a polícia consiga achar esse cara. Porque não é possível, né? Que uma pessoa que está usando o uniforme, não tem como achar. A senhora acredita que quando o Fred voltar, ele vai trazer de volta também a alegria aqui para casa? Ah, vai. Ixi, tem muita gente que espera nele. Nós queremos ele de volta. E aí, tchau. E aí, tchau.